Eu saí do banco, assim, cheguei um dia, gostava muito do banco, mas pô, acabou. Tu criou a missão. É, eu já tava, eu tinha, eu era muito novo ainda, né? Minha carreira foi muito rápida. Sim, pelo que eu percebi. Isso, então assim, com 28 anos eu já tinha feito, tava no topo da carreira. Eu olhei pra frente e falei, e agora? Ok? É só ficar passando o tempo, assim, é, aí depois no final já vai conectar isso com o meu propósito hoje de candidato. Eu sempre tive isso. Sim. Eu quero realizar, eu acho que Deus me botou aqui, não é pra eu passar, né? Eu tenho que ter uma missão. Sim, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Tem que fazer, e se eu tenho energia, tenho capacidade, eu tenho que colocar isso à disposição. E dali eu resolvi sair. Mas sair, assim, você pensa assim, eu tinha um plano. Aham. Não, eu tinha uma confiança muito grande na minha capacidade, na minha força de trabalho, vindo lá das primeiras moedinhas que eu recebi. Sim, sim. Você observa a linha do tempo, né? Poxa, eu saí, catar latinha, tô dentro do banco. Então, quer dizer, são dois paralelos totalmente diferentes. Eu confio em mim, eu vou continuar trabalhando, ok? Então, eu fui empreender, trabalhei. Nesse período, fiz um concurso pra UFOS, fui ser professor da UFOS. Ah, sim, nesse período, então. Nesse período, eu saí, então, eu fiquei 17 anos como professor da UFOS. Também pedi demissão depois, mas depois a gente chega lá. Vamos lá, fazendo a linha do tempo. Então, assim, nesse período ali, empreendendo, professor da UFOS, fazendo as coisas. Chegou a hora também, agora eu vou fazer um doutorado. Sim. Aí eu fui, me candidatei, escrevi lá no doutorado da USP em São Paulo, né? E passei. Aí eu fui pra lá fazer o doutorado. Só que esse aí era um pouco mais penoso, porque eu tinha que ir pra rodoviária aqui, pegar o ônibus, 5 horas da tarde, no domingo. Chegava em São Paulo, na segunda, 7 horas da manhã. É, que é longe, né? Aí eu assistia a aula segunda de manhã, tarde e noite, na terça de manhã, tarde e noite, na quarta de manhã, ia pra rodoviária, pegava o ônibus e voltava pra cá. Ah, já voltava? Nossa! Aí eu fiz isso aí durante o doutorado, 2 anos e meio, 3 anos. E aí eu fiz isso aí.